A Polícia Federal deflagrou uma operação para combater a pornografia infantil em sete estados do país. Aqui em Pernambuco, uma pessoa foi presa. Os envolvidos abusavam sexualmente de crianças, filmavam e depois se reuniam para trocar ou vender os vídeos. Foi a segunda fase da Operação Underground da Polícia Federal, que no ano passado, durante a primeira etapa, prendeu 21 pessoas envolvidas em produção e compartilhamento na internet de conteúdo sexual infantil. Através de uma investigação digital, a Polícia Federal chegou desta vez a um grupo de 13 pessoas, que se comunicava num ambiente cibernético paralelo, onde ocorria comércio das imagens ilícitas. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão preventiva, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Maranhão e Acre. Existia um grupo específico na Deep Web, que é o Internet à Margem da Lei, que vendia essas fotos com conteúdo pornográfico infantil, por exemplo, de criança sendo molestada, de criança mantendo relações sexuais com um adulto. Então, existia um grande comércio entre essas pessoas para ganhar dinheiro em cima dessas fotos, desses vídeos. No Recife, a Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão contra Bruno Silva de Araújo, de 26 anos. O desempregado mantinha no computador um vasto arquivo de pornografia infantil em vídeos e fotos. O notebook e o aparelho celular dele foram apreendidos. O preso foi autuado em flagrante pelo crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O de publicação de imagens de pornografia infantil, cuja pena é de 3 a 6 anos de prisão. Foi isso que foi detectado na investigação Underground 2. A participação dele dentro desse grupo criminoso, na qual todos eles tinham uma função específica. Uns produziam, uns vendiam comercialmente, mas sempre envolvendo essa questão da pornografia e da molestação de crianças através de adultos. Ele vai passar pela nossa custódia e se for confirmada a prisão preventiva dele, ele vai ficar no Cotel, à disposição da justiça lá de São Paulo.